Consegue Almoçou já Engraçado que ele demora Tá demorando pra dar sinal Tá ligado aqui, não sei se não tá né Tá, agora vai Ah, eu troquei a... Olha, olha, olha Troquei o botão agora que tá turbinado Hein meu, troquei a hélice também Lembra que o Ricardo tinha falado Pra colocar uma hélice maior? Legal, legal É, tava com uma 19 né Aí coloquei uma... Segura lá atrás Agora vai puxar bem Pronto? Ele tá afogado Vamos desafogar? Vamos desafogar Tá fácil aqui de ser? É, só puxar essa bagulhete pra frente Aí Beleza Vamos lá Ó Já tem que mexer em alguma coisa de regular? A gente teria trocado a essa? Não sei, vamos ver No final né? Claro que não Olha que lentinha Olha que lentinha O que nós não conseguimos fazer aquele dia foi o corte do motor né O corte né É Dá uma abisoleada É, a tendência hoje é puxar mais né Puxar mais né Pô, tá pesando né Tá pesando, não tá puxando o agama lento Vamos pra cima então? Vamos, precisamos fazer uma acelerada aí Vamos mais uma? Tá Foi legal? Ah, foi ó Nourinho Nourinho Não dá pra cima Aaaaa Nourinho Nourinho Não dá pra cima É ó É ó É ó